Música Vendo assim, nessas imagens gravadas por moradores da região, até parece que estamos diante de uma competição. O vai e vem de veículos é grande. É tanto carro passando que chega a levantar poeira. Olha isso, olha isso. Pai amado. Olha, ainda debochou. Alguns moradores, inclusive crianças, correm perigo diante dos veículos que passam pela praça. Olha a velocidade disso. Aqui não é rua não. O movimento é intenso, principalmente no final da tarde e início da noite. Para fugir dos congestionamentos, na região do residencial Eldorado, muitos motoristas preferem passar dentro da praça para cortar caminho. O horário de pico, de fim de tarde para anoitecer é o melhor horário para ver. Então aqui está a rua e os carros lá na frente cortam caminho na praça. E aí eles entram nessa calçada e ali, ó, eles começam a cortar caminho fazendo um trieiro. A praça que se transformou em desvio é essa aqui, a Praça Keila Cristina Lacerda Silva Santos, que fica entre vários prédios da região e uma área de pastagem. Adélia e Sebastião moram em frente à praça há seis anos. O casal se revolta ao assistir do apartamento o movimento de veículos no meio da praça. O trânsito é muito intenso nessa avenida de baixo. Então o pessoal que vem lá da rodovia, chega para chegar até chegar no Eldorado aqui, aí o trânsito para. Então para fazer o desvio eles passam no meio da praça. Agora, passam aqui para fugir de qual trânsito? Eles passam aqui para fugir do trânsito perto do shopping e no centro ali do Eldorado mesmo, naquela rota grande, Avenida Milão. O que nós queremos aqui é evitar isso, né? Porque há risco mesmo de atropelamento. Ontem mesmo eu estava com os meus netos brincando na praça e quando veio uma caminhonete em alta velocidade, né? Quando o condutor percebeu as crianças foi que ele diminuiu a velocidade. Então além da poeira, o risco que nós estamos correndo aqui. Para tentar impedir que os motoristas continuassem utilizando a praça como passagem, os moradores aqui da região plantaram várias árvores. A gente pode ver aqui, porque os veículos até então, eles vinham e passavam aqui entre essa árvore, esse pé e essa luminária. Os moradores plantaram essas árvores que a gente vê aqui para tentar impedir a passagem dos veículos. Só que mesmo assim a praça continuou sendo utilizada. Eles mudaram a rota da estrada que passa aqui no meio da praça. A gente pode ver aqui o sinal para sair lá na frente, no final da Avenida Milão. Ou seja, não adiantou nada, né? Esse mecanismo que os moradores colocaram aqui, que foram essas plantas colocadas aqui nesse local. Então na verdade, assim, a planta aqui não resolveu o problema. Não resolveu, porque quando nós plantamos aqui as mudas para impedir a passagem deles, eles fizeram um desvio e acabou estragando mais a praça. Aí criou essa outra estrada aqui. Essa outra estrada aqui, ó. Para sair lá no final da Milão. Justamente, isso aí. Aí sai lá no final da Milão. Então na verdade, o que vocês fizeram aqui só fez eles mudarem a rota. Mudou a rota. Netanyas é presidente da Associação dos Condomínios do Residencial Eldorado e marido da Keila Cristina, que dá nome à praça. Keila morreu em 2004 e segundo Netanyas, a praça foi inaugurada em 2015. Ele mostra as fotos feitas no dia da inauguração. Netanyas e os moradores vêm tentando criar obstáculos para impedir a passagem de veículos. Para não entrar no trânsito, eles vinham para cá e passavam. Aí o que nós fizemos? Nós pedimos ao diretor da Comurco para colocar um banco aqui para impedir. Foi colocado? Foi colocado. Aí eles começaram a passar onde estão essas duas árvores. Aí um morador do Agatha, o Murilo, plantou essas duas árvores. Até me pediu permissão, que nem precisava. Mas aí colocou as duas árvores. Bom, aí eles saíram e começaram a passar naquela região. Aí os moradores e algumas mudas que eu adquiri na Comurco, plantamos lá também. Fechamos essa passagem aqui. Aí eles criaram um novo caminho lá naquele e destruíram ainda mais a nossa praça, que é tão bela que a gente procura cuidar, porque é o xodó dos moradores. São as praças do Eldorado. O desvio aqui na praça é usado por motoristas que estão fugindo do congestionamento na Avenida Nápoles, que é a avenida que passa bem em frente a um shopping center que tem aqui na região do setor Eldorado. Os motoristas, então, passam aqui pela praça, vêm aqui nessa direção e acabam chegando aqui no final da Avenida Milão. Aqui é o final da Avenida Milão, que é muito conhecida na região. Aqui eles fazem esse retorno aqui e pegam novamente em direção àquela praça que está lá no final, lá no final da Milão com a Nápoles. De lá eles seguem para a região do Jardim América em Goiânia, setor Novo Horizonte, ou até mesmo pegam em direção a bairros que ficam próximo ao Anel Viário. Ou seja, esse local é muito utilizado nos horários de pico, seja no início da manhã ou final de tarde, é quando o movimento é muito grande aqui nesse desvio. Esses vídeos gravados pelo contador Sebastião Pedrosa mostram do alto do prédio os carros saindo da praça e entrando na Avenida Milão. Esse outro vídeo, que mostra o carro branco cruzando a praça, também foi gravado na sacada de um apartamento. Sônia também mora na região e teme pelas pessoas que fazem caminhada na praça e até pelas crianças que costumam brincar no gramado. É uma cena de indignação, né? Ver as pessoas, as crianças brincando e passando, correndo risco de ser atropeladas, né? Por pessoas que não pensam, né? Porque realmente são pessoas que pensam só nelas mesmas, egoísmo, né? Porque tá vendo que não é o correto, né? Quem assiste a transformação da praça em desvio, cobra do poder público a instalação de estacas, ou mecanismos para impedir a passagem dos veículos no meio da praça. A abertura de uma rua próxima à área de pastagem chegou a ser discutida com os moradores, que preferem outras alternativas. A gente não pode fazer nada, porque a gente não pode chegar e entrar na frente do carro, que é um risco, né? Então o que a gente tem que fazer é tentar buscar a solução junto às autoridades para ver se eles resolvem esse problema para nós aqui. Colocar uns piquetes aqui na frente para impedir a passagem desses veículos. Então a sugestão do senhor seria o quê? Colocar piquetes para tentar inventar a passagem. Uma das soluções seria essa. A solução para impedir o trânsito aqui é criar os piquetes no final da praça, em frente ao Jade, até a Academia Livre, né? Que tem ali. E daí, assim, o pessoal vem. Quando eles perceberem que não tem ponto de passar, eles voltam, né? Até o último descobrir que já foi impedido o trânsito, aí eles param. Vanderlei, que também é morador da região, cobra a instalação de obstáculos para impedir a passagem de veículos na praça. Além disso, ele cobra também a revitalização da praça e da academia ao ar livre que funciona no local. Eu já estive em contato com a prefeitura várias vezes, fiz várias reclamações. Algumas eles ouviram, algumas eles fizeram e outras simplesmente negligentes. O que é que teria que fazer aqui, na sua opinião? Olha, eu acredito que inicia-se com a manutenção das próprias calçadas. Tem calçada quebrada aqui, tem pessoas idosas que caminham. E se elas se caírem, se quebrarem, se machucarem, de quem é a responsabilidade? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho